Rolinde Moura conta com mais uma escritora, a jovem Suziele Alves, que lançou o seu primeiro livro, As Aventuras de Jade, Uma Batalha Celestial. O livro, que já está disponível para compra nas principais lojas digitais, promete levar ao leitor a uma experiência inesquecível. A história segue Jade, uma menina que descobre que seus sonhos de aventuras celestes e poderes são, na verdade, uma realidade de outro mundo. O lançamento do livro ocorreu no Colégio Tiradentes, da Polícia Militar. Durante o evento, Suziele compartilhou com a nossa equipe as suas inspirações para escrever o livro e passou dicas para futuros escritores. Como foi meu primeiro livro, eu não tinha um ritmo exato para escrever, porque eu tinha bloqueios criativos, mas eu demorei quase dois anos para escrever esse primeiro livro, mas esse segundo livro que eu estou escrevendo, eu pretendo escrever em um ritmo melhor, organizado. É não desistir, porque é sempre importante a gente continuar, por mais que venha as dificuldades, porque, assim, escrever não é fácil realmente organizar as ideias, ter aquele português é difícil, mas é sempre bom a gente pesquisar e nunca desistir. A noite foi enriquecida com uma sessão de autógrafos, onde fãs de todas as idades puderam ter seus exemplares assinados pela autora. O evento não apenas celebrou o lançamento do livro, mas também destacou a importância da leitura e da imaginação na formação dos jovens. O diretor do Colégio Tiradentes, Tenente Lourenço, fala sobre a importância do lançamento do livro. Na verdade, para nós foi uma surpresa muito grata, fico muito feliz, desde o ano passado, quando ela nos procurou, falando que estava escrevendo por incentivo da nossa bibliotecária aqui. Então, os professores sempre incentivaram, nós temos vários projetos voltados para a leitura e também para a escrita. E a Suziele sempre foi uma ótima aluna, uma pessoa muito dedicada, que gosta muito de ler. E chegou esse momento que ela se sentiu preparada para estar escrevendo. Então, a escola sempre deu bastante apoio e o livro dela é maravilhoso, hoje é uma realidade. Então, estávamos esperando desde o ano passado para o lançamento e, nesse final de semana, conseguimos estar fazendo. Ficamos mais felizes ainda por ela ter escolhido aqui o Colégio Tiradentes para estar fazendo esse lançamento do livro. Os pais de Suziele, a dona Sandra Rosa e o seu Antônio Ailton, ambos agricultores, compartilham um pouco da experiência sobre como é ter uma filha escritora. Ela sempre foi muito estudiosa e era o sonho dela escrever o livro e, para nós, é um motivo de grande orgulho. Então, para a gente, é uma sensação de muita alegria, né? Porque é um pessoal que nem nós, que nasceu e cresceu no mato, na zona rural. E aí, uma filha tem uma vocação diferente, completamente diferente do que a gente viveu até aqui. O sucesso do lançamento é um reflexo do potencial literário de Rolim de Moura. A obra já desperta grande interesse entre os leitores de fantasia. Com o apoio da família e da comunidade, Suziele é uma inspiração para jovens embarcarem em suas próprias jornadas de escrita e de autoconhecimento.